Quando meus queridos amigos João Gomes e Aldir Blanc estavam com um tremendo sucesso de um samba que falava assim Roncor, roncor, roncor de raiva cuica, roncor de fogo Pois é, tudo que a gente cantar aqui, todo samba que a gente fizer, todo cubo que bater, todo tambor que soar tem que ser de fome de justiça e de raiva contra os mentirosos do poder Obrigado